Em 2017, Boixá esteve aqui em Curitiba para participar do evento Empreendedor Rural. Um debate, inclusive, incluindo o jornalista José Ville, que habitualmente está aqui nessa bancada, e também Rodrigo Orengo, de Brasília. A conversa foi mediada pelo jornalista José Ville, o editor-chefe da Band Brasília, Rodrigo Orengo, e o âncora do Jornal da Band, Ricardo Boixá, falaram sobre a mudança no modo como o brasileiro está tratando de política. E não é para menos. As decisões tomadas na capital do país afetam diretamente a economia, a Lava Jato e, é claro, o bolso de todos os cidadãos. Em 2018, teremos eleições, um processo que, na prática, já começou. Eu tenho a sensação de que nós estamos num processo muito rico de avanço no nível de consciência política da população, da sociedade. Os brasileiros tomaram gosto pela política num fenômeno muito recente e crescente. E povos que se interessam por política são povos mais vigilantes e povos mais vigilantes tendem a conseguir resultados melhores do Estado e dos políticos. Então, eu olho de uma forma esperançosa para o que está acontecendo. Vamos ver. A eleição, de fato, já começou. A gente nota isso em Brasília. Até os próprios políticos, os parlamentares, já começaram o processo de tentativa de reeleição. Então, o cenário, ele já é todo voltado para a eleição. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem um país, um Brasil, para retomar o crescimento. Então, não adianta só ficar olhando para a eleição, porque as coisas precisam se transformar agora. Mas é um momento importante de preparação política para um 2018 que promete muito. Vai ser um ano de muito embate, mais um ano da festa e da democracia.